Eu vi esse carro a vir sem atenção, eu é que falei a essas três pessoas, que está a vir alguém descontrolado. Essa hora que eu estive a falar, era quando eu estive a sair contra aquela árvore, para eu me defender. E o carro passou, e eu fiquei guinado, e o carro bateu aí, o que eu vi é isso. O carro, possivelmente, estava descomandado porque não tinha pisca-pisca, não tinha travões, não tinha arre. E o motorista, não veio com cara, o motorista saltou lá antes de atravessar a estrada. O carro veio sozinho. Esse é o primeiro caso que aconteceu? Nada, várias vezes, até senhores jornalistas, eu te vi, você também vai fazer esse trabalho. Olha, são várias vezes que sou jornalista também, você consegue também a presenciar e entrevistando. Não é o primeiro caso. Só para a minha parte, já estive na morte. Vi esse carro a vir sem atenção, eu é que falei a essas três pessoas, que está a vir alguém descontrolado. Essa hora que eu estive a falar, era quando eu estive a sair contra aquela árvore, para eu me defender. E o carro passou, e eu fiquei guinado, e o carro bateu aí, o que eu vi é isso. O carro, possivelmente, estava descomandado porque não tinha pisca-pisca, não tinha travões, não tinha arre. E o motorista, não veio com cara, o motorista saltou lá antes de atravessar a estrada. O carro veio sozinho. Esse é o primeiro caso que aconteceu? Nada, várias vezes, até senhores jornalistas, eu te vi, você também vai fazer esse trabalho. São várias vezes que sou jornalista também, você consegue também a presenciar e entrevistando. Não é o primeiro caso. Só para a minha parte, já estive na morte. Então, eu sei bem. Obrigado.